Bom, então estamos na nossa quarta aula e aqui nós entramos no assunto da porneia, da imoralidade sexual naquela igreja em Corinto. A gente já leu esse capítulo na semana passada, não deu tempo só de trazer as explicações. Vamos ler de novo, né? Para a gente relembrar. E aí eu projeto as minhas considerações sobre o texto. Ouve-se por aí que entre vós existe moralidade, moralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que é fisicamente ausente, mas presente em espírito, Já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que é um pouco de fermento levedo a toda massa? Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, como o Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? E os de fora, esses, Deus julgará. Expou-se o malfeitor do meio de vocês. Mais um texto com as suas dificuldades, mas o fato é que, e Paulo está enfatizando que a porneia, esse é o pecado, existe imoralidade, porneia, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Ou seja, aquela cultura tão devassa, tão imoral, fazer sexo com a madrasta era algo deplorável, era algo não aceito. Entretanto, a igreja estava aceitando alguma coisa que a própria cultura rejeitava. Por isso que a imoralidade deles era superior à imoralidade dos gentios. A gente não sabe se ele estava traindo o pai, se o pai era vivo ou se o pai era morto, mas o fato é que ele dormia com a madrasta, ele fazia sexo com a madrasta, e a igreja não fazia nada a respeito, o tolerava frequentando a igreja. E Paulo aponta essa tolerância como fruto do pecado, o pecado do orgulho, o pecado do orgulho que ignorava a instrução apostólica com a autoridade do Senhor Jesus Cristo que Paulo tinha. Então a igreja não concluiu o processo de disciplina, e se Paulo está mandando excluir da igreja, era porque os passos anteriores, conforme prescrito lá em Mateus capítulo 18, já haviam sido dados, o primeiro passo de admoestação, que Paulo provavelmente deu, o segundo passo com duas ou três pessoas, com uma ou duas testemunhas, e o terceiro passo dizer a igreja, e aqui já seria o quarto passo, a exclusão da igreja. É o que Paulo está encomendando para eles aqui, ele deveria ser excluído da igreja. Então Paulo diz que ele está ausente fisicamente, mas está presente em espírito, ou seja, a autoridade apostólica, o espírito da autoridade apostólica, deveria ser considerado ali pela igreja, e Paulo fundamenta a sua ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu estou ordenando como se o próprio Senhor Jesus estivesse ordenando. Quando a igreja de Cristo pratica a disciplina bíblica, tal como o Senhor prescreveu em Mateus 18, ela está fazendo isso em nome de Jesus. Por isso que Jesus fala lá em Mateus, o que vocês desligarem na terra será desligado do céu, por conta dessa autoridade que ele deu de praticar a disciplina bíblica. Então, reunidos vós e o meu espírito, Paulo exorta a igreja a se unir a ele na solução desse problema, e a punição que Paulo determina é que o camarada fosse entregue a Satanás. Então, quando alguém é expulso da igreja, ele perde a proteção contra o maligno, que a gente lê lá em 1 João 5, 18, que o maligno não toca. Então, quando alguém é entregue a Satanás, Deus está permitindo que o maligno lhe toque, como um recurso final de punição visando o arrependimento, visando a restauração da pessoa. Satanás só ataca quem Deus permite. Então, o maligno não toca nos filhos de Deus, exceto naqueles que são expulsos da igreja, e assim são entregues, então, a Satanás. Então, ele deve ser considerado gentil e publicano, conforme a orientação do Senhor Jesus em Mateus 18, e será, entre aspas, desligado nos céus. Uma vez desligado na terra, será desligado no céu. Então, eu entendo que isso é só um reforço da autoridade que a igreja tem de praticar a disciplina bíblica. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo, que vocês praticarem aqui na terra, eu estou ratificando, referendando aqui no céu. E a finalidade é a destruição da carne, por aflições e sofrimento, a fim de preservar o espírito, para que a pessoa, de fato, seja salva. Então, a disciplina não visa banir a pessoa da salvação, visa banir a pessoa da comunhão da igreja, para que Satanás coloque a mão sobre ela, e, dessa maneira, ela seja movida ao arrependimento. Então, aqui nos versos 2 a 6, Paulo repreende novamente a igreja pelo seu pecado de orgulho, que não estava acatando essa prescrição apostólica em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo pecado já era a causa das facções, era a causa do desprezo que eles tinham por certos obreiros, era a causa da tolerância com os pecados, era a causa da falta de disciplina na igreja. Todas essas desobediências da igreja já estão calcadas no seu pecado de orgulho. E, como o orgulho, esse pecado, se espalha pela igreja, Paulo está fazendo aqui a comparação com o fermento. E, não sei se vocês sabem, naquela época, o fermento não era o tipo de fermento que nós temos aqui, o tipo royal, flash, esse fermento limpinho, que a gente tira da embalagem e usa no pão. O fermento era um pedaço de pão embolorado, estragado, que era unido à próxima massa para que aqueles micro-organismos, quando morressem, liberassem CO2 e a massa fermentasse. Então, o fermento era considerado algo imundo, algo impuro. Tanto é que a celebração da Páscoa era feita com pães sem fermento, para retirar esse componente impuro da cocção daquele elemento da celebração da Páscoa. Então, Paulo está ordenando que eles abandonem essa tolerância ao pecado. É um fermento que se espalha pela igreja, assim como aquele pedaço de pão podre contamina toda a massa. E Paulo ordena que eles adotassem a humildade, abandonassem o orgulho e se submetessem às práticas corretas. Ou seja, se tornassem uma massa nova, uma massa sem fermento. Então, quando ele fala no versículo 7, joguem fora o fermento velho, e menciona Cristo como o cordeiro pascal, é uma referência àquela Páscoa cristã, que era celebrada com pães sem fermento. E Paulo está trazendo essa analogia para combater o pecado do orgulho ali na igreja. Então, celebrar essa festa, não com o velho fermento do orgulho, que ignorava a autoridade apostólica e tolerava os pecados, nem com o fermento da maldade, ou das práticas de coisas malignas, a dissensão, as brigas entre irmãos, ou associar-se aos pagãos, num julgo desigual para a prática de imoralidade, de iniquidade e idolatria, nem com o fermento da malícia, da porneia, da depravação moral. Ou seja, lembrem-se da morte e ressurreição de Cristo, e vivam de maneira compatível. Essa é a mensagem que Paulo está enfatizando para aquela igreja, e é a mensagem que serve de maneira muito apropriada para nós nos dias de hoje. E a ordem de Paulo, nos versos 9 e 10, é não se associar com os impuros, mas não com os impuros deste mundo, não são os descrentes, Paulo está aqui se referindo aos da igreja. Então, avarentos, roubadores, idólatras do mundo, a gente pode se associar com eles, mas alguém da igreja que tem esses comportamentos, nós não podemos nos associar com eles, porque ele estará sendo expulso da igreja, sendo considerado fora da proteção espiritual da igreja, e a igreja não deve se associar com essa pessoa. Então, é não se relacionar com alguém que se diz irmão, mas é, em puro, pornos, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, e assim por diante. Alguém que foi submetido ao processo de disciplina bíblica e permanece na sua obstinação pecaminosa. Com esse, a gente não deve se associar, nem comer com uma pessoa assim, era o caso daquele camarada que dormia com a madrasta e se nomeava como sendo alguém da igreja. Então, a gente não pode se relacionar com quem é expulso da igreja, nem tomar uma refeição com essa pessoa. E no verso 12, Paulo basicamente diz o seguinte, não é da nossa conta o que os descrentes fazem, mas é da nossa conta o que os crentes fazem. A igreja é um instrumento do Senhor Jesus Cristo para a purificação dela mesma, para administrar a disciplina bíblica com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele fala, os de fora, esse Deus julgará, mas os de dentro, é a igreja que julga. Então, as pessoas obstinadas no pecado devem ser disciplinadas e o passo final da disciplina é a expulsão. Esse é um conceito que não é novo no Novo Testamento, ele é muito repetido no Antigo Testamento, o conceito de eliminar o mal do meio do povo. No Antigo Testamento, Deus fazia isso com sentenças de morte. A pessoa não era expulsa da nação, a pessoa tinha a vida ceifada. Na igreja, essa sentença muda para expulsão. E Paulo reforça no verso 13 que Deus julgará os de fora, mas os de dentro e a igreja quem julga. Então, Paulo menciona aqui o relacionamento com os descrentes, que ele não está se referindo aos descrentes, mas aqui cabe um pequeno parênteses. O que a Bíblia proíbe que nós façamos com descrentes, afinal de contas? Uma vez que nós podemos nos associar com eles, como Paulo está mencionando aqui no capítulo 5. A Bíblia proíbe com os descrentes. O casamento, explicitamente, está em 1 Coríntios 7,39, Malaquias 2, Nemeas 13, uma série de outros textos. Casamento naquela cultura e na nossa cultura, por continuidade do conceito, nem namoro e nem noivado, com pessoas que não são crentes. Agora, uma vez que a pessoa ou desobedece esse primeiro mandamento e se casa com o descrente, ou ela se converte e o cônjuge não se converte, a Bíblia proíbe o divórcio do descrente. A gente vai ver isso com clareza no capítulo 7, com mais detalhes. E a Bíblia proíbe que nós nos associamos com os descrentes, numa relação que ela chama, aqui em 2 Coríntios capítulo 6, de julgo desigual. Muita gente diz que o casamento com o incrédulo é um julgo desigual. Mas o texto lá de 2 Coríntios 6 não está incluindo o casamento. O casamento é proibido, não porque a Bíblia o classifica como julgo desigual. O casamento é proibido porque a Bíblia proíbe o casamento com o descrente. O julgo desigual é a associação com os descrentes para a prática de iniquidade, ou seja, para transgredir a lei de Deus, para praticar idolatria, como aquela igreja fazia, frequentava os cultos pagãos, e depois ia lá no culto da igreja, e para praticar a imoralidade sexual, como alguns daquela igreja também faziam. Se uniam a prostitutas, frequentavam os cultos que eram marcados por orgias, e bebedices, e grotonarias. Então, esse tipo de associação pecaminosa com o incrédulo é que é o julgo desigual. Se associar ao incrédulo para fazer o que Deus condena. Então, o casamento pode ser considerado um julgo desigual? É debatível, mas o casamento é explicitamente proibido. O casamento com o descrente é explicitamente proibido na Bíblia, então, não precisa chamar de julgo desigual. Chama de casamento misto. O casamento misto é proibido, assim como o julgo desigual é proibido. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Ok. Então, nós entramos aqui no capítulo 6, versos 1 a 10, o problema de litígio entre os irmãos. Posso só voltar num ponto? Pode. Que é a parte lá do versículo 5. Você só pode só explicar mais um pouquinho que é a parte da destruição da carne e pra preservar o espírito? É, quando alguém é expulso da igreja, ele é entregue a Satanás, o que Deus espera com isso é que Satanás coloque a mão nessa pessoa, assim como fez com Jó. Lembra de Jó? Satanás destruiu a carne de Jó. Ali não era um caso de disciplina, mas era uma permissão que Deus deu pra Satanás acabar não só com a carne de Jó, com doenças, com chagas, mas acabar com a família de Jó, com os filhos de Jó, com os bens de Jó. Então, é isso que Deus espera que aconteça quando alguém é entregue pela igreja a Satanás. Ele está desligado dos céus, ou seja, a proteção do céu pra que o maligno não o toque, está retirada. E Satanás, então, tem autorização pra destruir a vida daquele camarada com enfermidades, com problemas, com aquilo que Satanás quiser fazer, visando a preservação do espírito, ou seja, visando sempre a restauração e o arrependimento. Pessoas que são eventualmente entregas a Satanás são levadas ao arrependimento e podem ser readmitidas na igreja, e voltam a ter a proteção contra o maligno, eles voltam a ser ligados no céu, usando a nomencladura de Jesus ali em Mateus 18, mas eventualmente a pessoa que entrega a Satanás permanece obstinada a rebelde, Deus pode optar por ceifar a vida dessa pessoa, mas o espírito está salvo, o espírito está garantido. É esse o conceito que... Tá, era esse o ponto que eu queria que você falasse, sobre a questão da salvação mesmo, porque pode ser, mas também pode ser um caso de um pseudo-cristão que estava na igreja, né? Então, mas o pseudo-cristão, ele não é disciplinado por Deus. Lembra de Hebreus capítulo 12? Quem está sem disciplina, apesar da obstinação contra o pecado, é bastardo. Deus não pune os não-filhos aqui na Terra. Deus vai punir os não-filhos lá no inferno. Os filhos é que são punidos por Deus aqui na Terra. Então, alguém que é entregue a Satanás para a destruição da carne, é um filho de Deus, é um crente. Este tem a finalidade de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se a pessoa é excluída da igreja, não acontece nada com a vida dela, a pessoa de fato não está sendo disciplina por Deus, porque não era crente. Isso pode acontecer também. A gente coloca o joio para fora da igreja, mas não é o caso aqui. Quando Satanás vai destruir a carne, ele vai destruir a carne de um filho de Deus. De alguém que é trigo, não de alguém que é joio. O joio vai ser queimado no inferno, não disciplinado por Deus aqui na Terra. E nem Satanás vai fazer mal para uma pessoa que é do seu reino. Certo. Ok, obrigada. Nada. Então vamos ler aqui no capítulo 6, 1 a 10. Quando algum de vocês tem uma questão contra a outra, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida, porquanto quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem hedólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Então, o que estava acontecendo aqui? Brigas, litígios entre os irmãos, possivelmente desavenças no âmbito dos negócios, desavenças comerciais, disputas que acabavam nos tribunais, tribunais seculares. E Paulo repreende severamente a igreja por essa prática. Quando, na tradução da revista atualizada, aventura-se, Paulo está se referindo a um atrevimento absurdo. Aqui na versão que eu li, já está traduzida como se atreve a submeter a juízo diante dos injustos. É um atrevimento, isso é um absurdo. Um irmão que tem alguma desavença comercial com outro irmão, isso deve ser tratado no âmbito da igreja, e não em tribunais terrenos. E a razão disso, no verso 2, o texto também é difícil, os santos vão de julgar o mundo, e os santos vão de julgar os próprios anjos. Isso é difícil, isso não é muito elaborado no Novo Testamento, o conceito só está lançado aqui, só está presente, mas Paulo está apelando para essa grandiosidade da igreja, assim como ele fez no final do capítulo 3, quando Pedro é da igreja, Paulo é da igreja, Paulo é da igreja, a vida pertence à igreja, a morte pertence à igreja. Então, apelando de novo para a grandiosidade da igreja, Paulo trazendo, vocês vão julgar o mundo e vão julgar os anjos, e não tem competência para julgar questões mínimas. Então, esse conceito de que santos participarão do julgamento do mundo, do julgamento dos anjos, que não é tão elaborada, não é bem elaborada aqui por Paulo, mas Paulo já tinha ensinado isso para aquela igreja. Embora nós não saibamos o conteúdo desse ensino, Paulo começa assim, por acaso vocês não sabem, vocês não sabem que vão julgar o mundo, ou não sabem que vão julgar os santos, ou seja, Paulo está fazendo uma referência a coisas que ele já tinha ensinado para aquela igreja. Então, esse conceito de corrigência com Cristo, ele é mais bem explorado no Apocalipse por João. Deixei alguns textos para vocês lerem depois aqui, Apocalipse 3, 21, Apocalipse 1, de 4 a 6, 5, de 8 a 10. Então, por exemplo, Apocalipse 3, o vencedor deve-lhe sentar-se comigo no meu trono. Então, sentar com Jesus no seu trono é de alguma maneira ser um co-participante dessa sua autoridade, dessa sua regência. O que Paulo está dizendo aqui, juízo sobre os pagãos e até sobre os anjos. Apocalipse, capítulo 1, ele fala assim, ele nos fez reis e sacerdotes. Em outra passagem, aparece a palavra reino e sacerdotes. Então, entender reino e sacerdotes é mais fácil, reino, basileia, né? Mas aqui ele está falando de reis, basileu e sacerdotes. Então, há esse conceito de que os crentes, eles são, de alguma maneira misteriosa, corregentes com Cristo e participarão deste juízo sobre os impuros, sobre os descrentes e sobre os anjos. Então, é um conceito que a gente tem só esse tipo de informação no Novo Testamento, mas está, Paulo está apelando para o conhecimento daquela igreja. Vocês não sabem? Vocês não sabem? Ou seja, eles já sabiam que isso aconteceria. Então, isso é uma grande incoerência, ou seja, crentes que participarão do juízo de homens e do juízo de anjos não são competentes para julgar as questões mínimas desta vida? Isso é um absurdo. É por isso que levar um irmão a um tribunal secular é um absurdo. Vocês não são competentes, ou seja, não são adequados, ou seja, não são capazes de fazer esse tipo de julgamento? Só aqui nesse texto, Paulo usa cinco vezes essa expressão não sabeis, não sabeis, ele usou mais duas vezes só nos seus escritos, Romanos 11, 1 Coríntios 5, 6. E Paulo apela para aquilo que já é do conhecimento da igreja para enfatizar o quão absurdas eram as suas práticas de levar os irmãos perante incrédulos. Então, Paulo aqui não está desprezando os magistrados ou os tribunais terrenos, tanto é que em Romanos capítulo 13 Paulo nos ordena a obediência a esses magistrados, eles são autoridades instituídas por Deus, eles devem ser respeitados, mas Paulo está desprezando a utilização de tribunais seculares para resolver pendências, litígios, contendas entre irmãos em Cristo. Então, a prática é vergonhosa, não tem nenhum sábio na igreja, Paulo pergunta, né? Então, eventuais desavenças entre irmãos em Cristo, elas devem sempre ser resolvidas no escopo da igreja. Eu já tive a infelicidade de participar de algumas, vamos dizer assim, alguns tribunais eclesiásticos que julgaram questões entre irmãos da igreja, um desprazer porque é triste ver dois irmãos se desentendendo a ponto de necessitarem de uma mediação, mas é o procedimento correto, a gente tem que fazer isso no seio da igreja e não em tribunais seculares. E Paulo fala, né? Que só o fato de haver contendas, uns estarem movendo ações contra os outros diante de juízes incrédulos, inípos, só o fato de haver esse tipo de briga já é uma completa derrota. Aí Paulo fala, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o dano? Ou seja, do ponto de vista da vontade de Deus, é melhor um crente amargar um prejuízo numa relação comercial com outro crente do que fomentar a desavença, a briga e o desamor. É melhor perder o dinheiro, é melhor abrir mão do direito em nome da unidade cristã, em nome da harmonia cristã. Então essa é a atitude que Deus espera de nós, o perdão da ofensa, o perdão da dívida, para a preservação dos relacionamentos e manutenção do amor cristão. Então ao buscarem a justiça nos tribunais humanos, eles estavam praticando a injustiça, é isso que Paulo fala no verso 8. Então a sua busca por não sofrer o dano, na verdade eles estavam buscando impor o dano ao irmão em Cristo. Isso é um grande absurdo. tão contrastando com a grandiosidade das credenciais da igreja que julgará o mundo, julgará até os anjos, Paulo apresenta então as credenciais lamentáveis, deploráveis, desses pagãos, juízes, iníquos, que são procurados, que eram procurados pela igreja para resolver os seus litígios, as suas contendas. Eles são injustos, ou seja, eles são incapazes de praticar a justiça de Deus. Eles não herdarão o reino, ou seja, eles não serão como a igreja, corrigentes com Cristo. Eles não têm herança no reino de Deus como a igreja. Outras marcas que Paulo nomeia, eles são impuros, ou seja, pornos, eles são idólatras, adoradores de falsos deuses, eles são adúlteros, são infiéis no casamento, que era uma prática normal naquela cultura, naquela sociedade. Muitos são afeminados, ou seja, literalmente são macios para tocar. Paulo aqui está se referindo àqueles homens com características femininas, homens mais afeminados, os homens que eram os homossexuais passivos nas relações homossexuais. Aí Paulo fala aqui de sodomitas, literalmente é o arsenocoites, ou seja, arsenu homem, coite é coito, ou seja, aquele que pratica sexo com outro homem. Então ele diferencia o afeminado do sodomita, mas é só uma diferenciação categórica, ambos estão praticando o mesmo pecado. No Império Romano, só para a gente entender aquele contexto, as relações sexuais com prostitutas, até com crianças escravas, eram não só comuns, como aceitáveis. Então os homens poderiam ter esse tipo de relacionamento. Crianças eram mantidas como escravas sexuais, como se fosse um animal doméstico. Isso era naquela cultura. O adultério era crime somente se a mulher cometesse, se o homem cometesse, não era crime. E a prostituição era plenamente aceitável aos homens que precisavam aliviar a sua energia sexual. Então essa era a mentalidade daquela cultura que Paulo está reformatando aqui na igreja. ao nomear as marcas dos injustos, Paulo está trazendo o padrão de Deus para a sua igreja. Padrão este que aquela igreja de Corinto ainda não tinha assimilado, diga-se de passagem. Então nem ladrões ou cleptes, de cleptomania, como furtadores, avarentos, bêbados, que ficam intoxicados, que bebem até ficar alterados, maldizentes ou insultadores, blasfemadores, roubadores, que é diferente do primeiro ladrão, enquanto o primeiro ladrão é um furtador, aqui o roubador é aquele ladrão que rouba pela força. Diferença que nós fazemos também na nossa cultura do furto e do roubo. Tais fostes, então Paulo está apelando para a sua, para a igreja, para a consciência da igreja, que eles agora são santificados, eles têm que abandonar esta prática, vós vos lavasses, ou seja, essas sujeiras típicas desses pagãos que estão sendo procurados pela igreja para juízo entre os irmãos, essas práticas devem ser lavadas da igreja e fostes santificados, ou seja, separados das coisas profanas, que está na voz passiva, então vós vos lavasses está na voz média, significa que é uma ação do sujeito nele próprio, então Deus espera que nós nos lavemos, que nós evitemos essas características dos pagãos, e fostes santificados, vós passiva, coisa que Deus fez em nós, Deus nos santificou e portanto ele espera de nós um comportamento de santos, e vós fostes justificados, também na voz passiva, ou seja, Deus nos declarou justos, e nós devemos viver desta maneira, portanto. Está claro, gente? Entramos então no capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Paulo está tratando das práticas lícitas, porém inconvenientes ou escravizadoras. Então, prática lícita, mas inconveniente, todas as coisas me são listas, ou me são permitidas, então aqui não há uma apologia à libertinagem, isso aqui é um estilo de linguagem, é um estilo literário que não descarta ou despreza todas as coisas que a Bíblia fala que são ilícitas. Paulo está dizendo o seguinte, de todas as coisas que me são lícitas, nem todas me convêm, porque muitas coisas a Bíblia classifica como ilícitas. todas as coisas me são listas, ou seja, de todas as coisas que me são listas, nem todas me convêm. Então aqui, embora as práticas eventualmente são lícitas, elas não devem ser praticadas porque são inconvenientes, elas não convêm. Então, não se trata aqui de um alargamento da moralidade cristã, mas de um estreitamento. das coisas que são lícitas, se não convêm, eu não vou praticar. Essa que é a ideia. Mesmo coisas lícitas devem ser evitadas se não forem convenientes, se não forem úteis. Esse é o conceito aqui. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas vai exercer poder sobre a minha vida. Então, nesse estreitamento de moralidade cristã, Paulo também ensina que algumas coisas são lícitas, algumas coisas que são lícitas podem ser escravizadoras, elas podem dominar, elas podem exercer poder sobre a vida da pessoa, portanto, elas devem ser evitadas. Então, aqui Paulo não está sendo explícito, em específico, sobre que tipo de comportamento que ele está se referindo, mas em outros momentos da sua obra, Paulo trata de alguns exemplos, no caso de alimentos santificados a ídolos. Quando não comer, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne. Então, se o ato de eu comer uma carne, que naquela cultura, naquela sociedade, os açougues estavam ligados aos sacrifícios pagãos, quase toda a carne consumida era carne sacrificada a ídolo, então, se isso vai causar um escândalo, ou seja, vai levar um irmão meu a tropeçar, eu não vou comer carne. Entretanto, no capítulo 10, Paulo fala o seguinte, comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por meu tipo de consciência. Então, esse exemplo que Paulo mesmo está dando aqui em 1 Coríntios, comer carne pode ser inconveniente quando isso afeta a vida de um outro irmão em Cristo, então, não como carne, ou comer carne pode ser alguma coisa que eu faço sem problema nenhum, mesmo sabendo que aquela carne foi sacrificada para ídolo. Não pergunta, mas come. Come o que for colocado diante de você, você come, sem perguntar. No caso de bebida, 1 Timóteo 5, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, bebe vinho. E a água naquela sociedade também não era uma água tratadinha como nós temos hoje, era uma água que podia ser suja, que podia ser mal cheirosa. E o vinho, pelo processo de fermentação, já era muitas vezes mais puro que certas águas e certos ambientes. E para Timóteo, que devia ter algum problema estomacal, Paulo está dizendo, Timóteo, bebe também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, para Timóteo, a ordem era beber vinho. E vinho é vinho, viu gente? Quando você ouve eventualmente algum pregador dizendo que o vinho da Bíblia, quando Jesus bebia vinho, ou quando Paulo manda Timóteo beber vinho, não era vinho, era suco de uva. Isso é balela, gente. Isso é balela, isso é bobagem. Vinho é vinho, sempre foi. Vinho é o processo, a bebida obtida pelo processo de fermentação do suco de uva e isso gera álcool. Então, a Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. Entretanto, em capítulo 5 de Efésios, Paulo fala, não se embriaguem com o vinho. Então, porque o vinho pode ser escravizador, ele pode te dominar. Então, quando as coisas lícitas, comer ou beber, ou não são inconvenientes, ou não são convenientes, ou são dominadoras, o crente deve optar por não consumir ou por não praticar alguma coisa que seja escravizador ou inconveniente. Ainda falando da bebida, em 1 Timóteo 3, versos 3 e 8, Paulo ordena ali que ela não seja consumida com habitualidade. Então, a Bíblia não condena só a embriaguez, a Bíblia condena a amizade com a Bíblia alcoólica. A habitualidade, eu bebo toda sexta-feira, eu saio com os amigos para beber. Então, essa habitualidade também é condenável pelo padrão da Escritura. Alguns exemplos atuais de coisas inconvenientes que são lícitas, não são proibidas pela Bíblia, mas são inconvenientes. Alguns exemplos que eu já me deparei com eles, acontecendo na nossa igreja, divulgar a morte de alguém na internet. Alguém que não é da sua família, alguém que não é alguém que você não tinha autoridade para fazer isso. Então, nem a família divulgou, nem a pessoa da igreja divulgou a morte de alguém. Eu tenho gente daquela família que ficou sabendo da morte do fulano pela publicação dessa pessoa da igreja. Isso é inconveniente, é absolutamente inconveniente. Então, não se faz esse tipo de coisa. Ou dizer para a mulher de alguém que ela é muito linda. Imagina, alguém chegar para a minha mulher e falar, você é muito linda. Para com isso, meu amigo. Arruma encrenca comigo. Isso é inconveniente. A mulher pode até ser linda, mas falar isso para a mulher alheia é inconveniente. O cristão não pode fazer. Ou comprar 100 pares de sapato é proibido? Não, mas é inconveniente. não é ser antopéia, né? Dizer que a roupa nova de alguém é muito brega pode ser verdade, mas é inconveniente. Não é proibido falar isso, mas é inconveniente falar isso. Pode magoar a pessoa, pode chatear a pessoa. Não é útil esse tipo de expressão. Ou frequentar restaurantes versus gastar muito com restaurantes. Não percebe? coisas lícitas que são inconvenientes nesse conceito de estreitamento da moralidade cristã a gente deve evitar. Ilícito, mas escravizador é bebida alcoólica, cigarro, charuto, cachimbo, comer demais, pecado da glutonaria, comprar um carro novo versus ter obstinação por carros novos, usar redes sociais versus ficar escravizado por rede social, ficar o dia inteiro em rede social. Então é disso que a Bíblia está falando, coisas que são lícitas mas são inconvenientes, coisas que são lícitas mas são escravizadoras. Então no estreitamento da moralidade cristã elas devem ser evitadas. Dúvida, gente? Está claro? Então das práticas lícitas porém inconvenientes e das práticas lícitas porém escravizadoras, Paulo aqui entra nas práticas ilícitas do 13 a 20. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos porém o corpo não é para a moralidade mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta de modo nenhum? Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz os dois se tornarão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Pois vocês foram comprados por preço agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então no capítulo 5 Paulo se referiu a uma prática de imoralidade sexual de uma pessoa. E aqui como Paulo não está tratando de nenhum indivíduo em particular isso nos faz crer que era um problema de escopo maior que afetava muita gente naquela igreja. Ou seja, aquela igreja estava sendo contaminada por aquela cultura ou seja, aquela igreja membros daquela igreja que se converteram eles não se purificaram de práticas normais daquela cultura que era a imoralidade sexual sexo com prostitutas sexo com crianças escravos adultério e assim por diante. Então nós cremos que isso é um problema de escopo maior na igreja. Então Paulo aqui usa analogia texto também difícil que Paulo usa algumas analogias traz as suas dificuldades de entendimento mas eu creio pelas minhas pesquisas que Paulo está querendo dizer o seguinte ele está usando como analogia a relação entre o estômago e os alimentos para argumentar que a correta utilização do nosso corpo deve ser para o senhor e não para a porneia. Então assim como os alimentos são para o estômago o corpo de vocês é para o senhor e não para a imoralidade sexual. Então debaixo do conceito de porneia que Paulo está tratando aqui está toda a prática sexual fora dos limites do casamento. Porneia é um conceito bíblico que engloba tudo isso. Seja o sexo de alguém que é solteiro solteiro não pode fazer sexo porque sexo é uma prática para dentro do casamento. Naquela cultura deixa eu falar daquela cultura primeiro era como um adultério era como uma prostituição pederastismo essa prática de fazer sexo com crianças escravas a homossexualidade eram práticas aceitáveis. Na nossa época na nossa cultura a gente acrescenta outras práticas que também são aceitáveis pornografia e algumas práticas que a nossa sociedade também não aceita mas acontece necrofilia bestianismo sexo artificial as bonecas sexuais que estão sendo vendidas por aí bonecas cada vez mais bem aprimoradas para que homens tenham prazer com elas todo tipo de prática sexual fora dos limites do casamento seja do sexo heterossexual de pessoas solteiras isso é errado passando pelo sexo homossexual passando por outros desvios de condutas sexuais todos eles toda a prática sexual fora dos limites do casamento é bíblicamente condenável então isso é porneia então era um problema que assolava aquela igreja primitiva e continua assolando nos dias de hoje então alguns casos bíblicos os homens de Sodoma que queriam abusar dos anjos na casa de Ló Judá e Tamar Tamar se disfarça de prostituta e Judá faz sexo com ela Davi Batseba Davi adultera com a mulher de Urias a Batseba depois providencia para que Urias seja morto um adultério acompanhado de homicídio o adultério estava popularizado em Israel na época de Malaquias no capítulo 2 que Deus escreve severamente contra Israel a mulher adultera de João no capítulo 8 que é curioso que ali não aparece o homem adultério mas só a mulher adulta é uma sociedade extremamente machista e só as mulheres eram punidas pelo pecado de adultério a gente conhece nos dias de hoje vários casos também de líderes líderes sexuais líderes espirituais que caíram em pecados sexuais o caso de Bill Raibos o caso do Rabi Zacarias várias acusações póstumas um pastor americano que recentemente quando aquele site de adultério o Ashley Madison ele foi invadido por hackers os hackers divulgaram a lista dos clientes do site de adultério e esse pastor americano John Gibson ele se suicidou quando o seu nome apareceu na lista dos usuários do Ashley Madison o Caio Fábio aqui no Brasil entre outros alguns casos na nossa igreja a gente teve há 30 anos pastor da igreja que caiu em imoralidade sexual um líder da igreja assediou sexualmente uma criança 20 anos atrás um dirigente do alvor também foi disciplinado com o terceiro passo por adultério 5 anos atrás um homem foi disciplinado com o terceiro passo por adultério vários casamentos são desfeitos por infidelidade tanto de homens quanto de mulheres vários casamentos são abalados e até desfeitos por causa de pornografia vários casos de adultério não chegam ao conhecimento da igreja porque a disciplina não evolui até o terceiro passo que é o passo que diz para a igreja então é um problema atual é um problema de hoje não é um problema daquela cultura e a nossa carrabe olhar para essas situações com o olhar de 1 Coríntios 10, 12 aquele que pensa estar em pé veja que não caia então cabe nos buscar nos resguardar nos proteger nos santificar nos purificar e clamar para que Deus nos mantenha firmes e em pé Paulo desenvolve o seu argumento usando como contraste o perecimento do estômago dos alimentos e a ressurreição dos nossos corpos então o uso do corpo do crente deve sempre ser aprovado pelo Senhor o Senhor valoriza tanto os nossos corpos que ele vai nos ressuscitar um dia poderosamente então a gente não deve entregar esses corpos à porneia então o nosso corpo deve estar a serviço do Senhor e não a serviço da porneia então não saber de novo coisa que a igreja já sabia nossos corpos são membros de Cristo membros do corpo de Cristo unidos com Cristo e praticar sexo com prostitutas é algo inconcebível porque um crente se faz com uma prostituta um só corpo isso é uma profanação do próprio corpo de Cristo e essa era uma prática comum naquela sociedade e naquela igreja as pessoas lá achavam que fazer sexo com prostitutas era aceitável porque aquela sociedade aceitava isso então Paulo está de novo estreitando a moralidade daquela sociedade daquela igreja purificando-a das coisas ilícitas que aquela cultura impunha aos seus membros então o crente deve permanecer unido ao Senhor e não a prostitutas e fujam então da porneia é um pecado que profana o próprio corpo que é templo do Espírito Santo então Deus pagou um alto preço para nos possuir e a gente deve então zelar pela pureza do santuário de Deus porque nós somos comprados por preço nós pertencemos a Deus dúvidas? está claro? muito bem entramos então no casamento saímos da porneia e entramos no casamento aqui em 1 Coríntios 7 vamos ler esse capítulo aqui quanto ao que me escrevestes é bom que o homem não toque em mulher mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma ao seu próprio marido o marido conceda a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não vos priveis um ao outro salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes a oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência isso vos digo como concessão e não por mandamento quero que todos os homens sejam tais como também eu sou no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom um na verdade de um modo outro de outro e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo caso porém não se dominem que se casem porque é melhor casar do que viver abrazado ora aos casados ordeno não eu mas o senhor que a mulher não se separe do marido se porém ela vier a separar-se que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher aos mais digo eu não o senhor se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele não a abandone e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela não deixe o marido porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente de outra sorte vossos filhos seriam impuros porém agora são santos mas se o descrente quiser apartar-se que se aparte em tais casos não fica sujeito a servidão nem o irmão nem a irmã Deus os tem chamado a paz pois como sabes ó mulher se salvarás teu marido ou como sabes ó marido se salvarás a tua mulher ande cada um segundo o senhor tem lhe distribuído cada um conforme Deus o tem chamado é assim que ordena em todas as igrejas foi alguém chamado estando circunciso não desfaça circuncisão foi alguém chamado estando incircunciso não se faça circuncidar a circuncisão em si não é nada incircuncisão também não é mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus cada um permaneça na vocação em que foi chamado fosse chamado sendo escravo não te preocupes com isso mas você ainda pode tornar-te livre aproveita a oportunidade porque o que foi chamado no senhor sendo escravo é liberto do senhor semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo por preço por preço fossem comprados não nos tornei escravos de homens irmãos cada um permaneça diante de Deus naquele em que foi chamado com respeito às virgens não tenho mandamento do senhor porém dou minha opinião como tendo a receber do senhor a misericórdia de ser fiel considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está está casado não procure separar-te estás livre de mulher não procure casamento mas se te casares com isso não pecas e também se a virgem se casar por isso não peca ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quiser apoupar-vos isso porém vos digo irmãos o tempo se abrevia o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem mas também os que choram como se não chorassem os que alegam como se não se alegrassem os que compram como se nada possuíssem os que se utilizam do mundo como se dele não usassem porque a aparência desse mundo passa o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações quem não é casado cuida das coisas do senhor de como agradar o senhor mas o que se casou cuida das coisas do mundo de como agradar a esposa e assim está dividido também a mulher tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do senhor para ser santa assim no corpo como no espírito a que se casou porém se preocupa com as coisas do mundo de como agradar ao marido digo isso em favor dos vossos próprios interesses não que eu pretenda enredar-vos mas somente para o que é decoroso e vos facilite e consagrar-vos desimpedidamente ao senhor entretanto se alguém julga que trata sem decoro a sua filha estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem faça o que quiser não peca e se casem todavia o que está firme em seu coração não tendo a necessidade mas domínio sobre o seu próprio arbítrio e isso bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha bem fará e assim quem casa sua filha virgem faz bem quem não acasa faz melhor a mulher está ligada enquanto vive um marido contudo se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser mas somente no senhor todavia será mais feliz se permanecer viúva segundo a minha opinião e penso que também eu tenho o espírito de Deus um capítulo relativamente longo que tem as suas dificuldades e que Paulo está tratando de fornecer respostas a perguntas feitas uma carta da igreja para ele quanto ao que me escrevestes é bom que homem não toque em mulher então a partir das respostas de Paulo a gente não conhece o conteúdo daquela carta dos corintios para Paulo a partir das suas respostas nós podemos imaginar quais eram as suas perguntas podemos imaginar com uma boa dose de certeza a gente pode deduzir então a partir das respostas quais eram as perguntas a primeira pergunta que Paulo deve estar respondendo aqui é o seguinte não seria melhor evitar o sexo não seria melhor evitar o sexo aquela sociedade tal como a nossa era uma sociedade tão devassa pela porneia Corinto estava debaixo do império romano da sua legislação dos seus usos e costumes e havia quatro tipos de casamento naquela sociedade então o primeiro tipo de casamento era chamado de contubernium ou seja companheiros de tenda era um casamento entre escravos os escravos não tinham o direito civil de oficializar um casamento mas eles passavam a dormir juntos na mesma tenda então era o conturbério literalmente são os companheiros de tenda e aquela sociedade tinha muitos escravos era uma sociedade com muitos escravos as relações trabalhistas naquela época eram entre senhores e escravos e eles não eram nem considerados humanos eles não tinham os direitos do cidadão romano não tinham casamento formal então se os seus donos permitissem ou ordenassem eles se juntavam e passavam a viver juntos na mesma tenda então isso estava debaixo da autoridade dos seus donos e a procriação de escravos era um negócio lucrativo quando um senhor de escravos fazia com que um casal de escravos produzissem escravinhos esses escravinhos iam crescer iam ser dividendos iam fazer parte da riqueza daquele senhor e os seus donos tinham poder tanto para uni-los debaixo da mesma tenda como para separá-los o dono tinha autoridade de separar uma família vendendo ou marido ou esposa ou filhos uma sociedade extremamente cruel e eventualmente o escravo que ficou tinha que se juntar com outra pessoa em outra relação por ordem dos seus senhores difícil mas era o caso daquela sociedade e muitos da igreja estavam debaixo desse jugo de escravidão naquela igreja primitiva muitos crentes eram escravos esse tipo de atividade conjugal se tornou um problema ele não tinha autonomia para contestar o seu dono o seu senhor o segundo tipo de casamento era chamado casamento peruso ou mediante o uso é um casal de cidadãos romanos eles podiam passar a viver juntos depois de um ano eles eram considerados casados é o que a nossa sociedade pratica quando classifica alguém como estando em uma união estável não foi no cartório fazer escritura mas é considerado casado o terceiro tipo de casamento era esse casamento com ímpetio ou por aquisição então um pai cidadão romano precisando de dinheiro ele vendia a sua filha que também era uma cidadã romana para alguém que pagasse o preço pedido então bastava cinco testemunhas para consumar esse casamento essa união então a filha não passava a ser escrava de quem a comprasse ela passava a ser esposa então esse cidadão romano oferecia uma soma financeira para o pai de uma donzela e levava essa donzela como sua esposa esse tipo de união dispensava a presença e a cerimônia sacerdotal e o quarto tipo de casamento que era o casamento solene religioso chamado de confarreatio em latim era o casamento formal entre dois cidadãos romanos então meses ou mesmo anos antes desse casamento havia uma cerimônia uma espécie de noivado isso acontecia porque o casamento podia ser o acerto entre duas famílias assinava-se um contrato no oficial se estabelecia o montante do dote o noivo oferecia presentes à noiva um anel de ferro depois passou a ser um anel de ouro que era colocado no dedo anelar da mão esquerda eles acreditavam que havia uma veia que ligava aqui o dedo anelar até o coração era a chamada vena amores os estudos da anatomia moderna descartaram essa veia mas era uma crença que eles tinham o uso de anéis e braceletes significando um voto esse costume surgiu lá no Egito antigo Alexandre o Grande conquistou o Egito em 322 esse costume foi assimilado pelos gregos depois foi assimilado pelos romanos com a ascensão do Império Romano então no dia da consumação desse quarto tipo de casamento romano aconteceu uma cerimônia à tarde ou à noite as duas famílias se reuniam haviam madrinhas e padrinhos designados para o casal o casal ficava de mãos dadas recitava os seus votos depois dos votos as orações eram oferecidas pelos sacerdotes presentes ao Deus Júpiter rei dos deuses identificado como Zeus dos gregos e a sua esposa Juno a rainha dos deuses havia flores enfeitando o ambiente a mulher carregava um arranjo de flores ela usava um véu que passava a fazer parte da sua vestimenta sempre que saía em público havia até um bolo para celebrar a reunião chamado Panis Farreus daí o nome desse tipo de cerimônia com farreatio a cerimônia com bolo ou seja a igreja romana assimilou esse tipo de costume os reformadores não alteraram então até assim até hoje a gente pratica esse tipo de coisa então nossos nossos costumes de casamento tem origem naquela cultura e não nos ensinos do antigo testamento e do novo testamento então o nosso modelo o modelo de casamento na sociedade é um modelo com origem pagã e não com origem cristã então fica aí como curiosidade mas a imoralidade permeava aqueles costumes sociais então o marido tinha uma mulher oficial que cuidava da casa fazia comida procriava dava seus filhos herdeiros etc mas ele também tinha suas concubinas para satisfação sexual o pederastismo o pederastismo era uma prática amplamente aceita então além da esposa das concubinas alguns homens tinham ainda crianças como escravas sexuais e havia e havia também o sexo praticado com as prostitutas e prostitutos cultuais que era muitas ocasiões o sexo homossexual e nos dias do apóstolo Paulo também havia em Roma um movimento do tipo revolução feminista as mulheres estavam abandonando seus lares as mulheres estavam se masculinizando algumas participavam de corridas de carruagens vestiam-se como homens participavam de torneios de lutas as mulheres estavam se masculinizando muitas delas naquela sociedade e o homossexualismo feminino também era crescente então o divórcio era muito comum há relatos de pessoas que se casaram cerca de 30 vezes naquela cultura maridos dispensavam suas mulheres se quisessem sair do casamento eles também rompiam o casamento com as suas mulheres saiam sem usar véu na rua as mulheres casadas tinham que usar um véu quando saiam e se não usasse o marido mandava ela embora maridos dispensavam as mulheres quando conversavam com pessoas indesejadas em público quando iam ou faziam algo sem permissão do marido o divórcio era bem banalizado dispensavam mulheres para se casarem com mulheres mais ricas especificamente a cidade de corinto era das mais pervertidas na porneia do império romano promiscuidade era uma marca da cidade como eu já falei no começo do curso o termo corintianizar era sinônimo de prática de imoralidade sexual corintiana era sinônimo de prostituta nesse contexto de práticas de casamento distorcidas da porneia correndo solta a igreja primitiva floresce ali no seio do império romano e essas perguntas todas surgem havia também um background filosófico naquela sociedade por exemplo o dualismo platônico permanecia vigente na cosmovisão daquela sociedade Platão foi um discípulo de Sócrates viviam em Atenas nessas datas 428 a 348 antes de Cristo e vários filósofos platonistas o sucederam e o dualismo platônico dividiu o mundo em duas naturezas distintas a natureza inteligível ou seja a faculdade do espírito e da alma é o mundo ideal das ideias do intangível dos conceitos puros e assim por diante e a natureza sensível ou das sensações a faculdade do corpo com seus sentidos o reflexo imperfeito desse mundo superior das ideias e dos conceitos puros tudo que fosse conceitual imaterial espiritual filosófico místico era perfeito tudo que fosse tangílio concreto material era considerado imperfeito inferior mal e pecaminoso então alguém que vem a ser cristão com esse paradigma filosófico dualista ele questiona a encarnação como Deus Deus perfeito poderia ter escolhido encarnar um corpo em um corpo que era considerado mal uma das primeiras heresias que surgiram na igreja foi justamente essa Cristo não tinha corpo o corpo era só uma imagem eles eram os docetistas os que negavam a realidade do corpo de Cristo então alguém nesse paradigma filosófico dualista questiona a ressurreição por isso que Paulo vai tratar desse assunto em 1 Coríntios 15 como é que a gente vai ressuscitar num corpo se o corpo é mal a origem desse questionamento está lá na filosofia platônica e para ser um crente para um crente dualista o sexo era mal pois ele pertencia a esse andar de baixo da realidade material dos sentidos então é nesse contexto desses paradigmas filosóficos equivocados e da percepção da promiscuidade daquela cultura esse tipo de dúvida surge seria o sexo algo imundo que deveria ser evitado pelos cristãos então nós paramos por aqui hoje passei um pouquinho do tempo na semana que vem a gente parte daqui eu não vou ler de novo o capítulo todo na semana que vem então vocês leiam novamente em casa na semana que vem eu vou tratar das respostas que Paulo dá e vou sugerir uma boa dose de certeza quais eram as perguntas que foram feitas naquela carta dos Coríntios para Paulo dúvidas? contribuições? contribuições? nada? aquela lista das práticas ilícitas ilícitas que você colocou ali tem muito a ver com idolatria e orgulho né? sim no capítulo 6 sim sim era uma característica daqueles pagãos que estavam sendo acionados pela igreja para julgar as coisas as questões entre os irmãos em Cristo então Paulo e a Lígia ela colocou no chat uma pergunta interessante também eu não vi o chat cadê o chat é julgo desigual? olha isso é debatível viu Lígia? isso é bem debatível certos líderes cristãos eles vão dizer que um filho de Deus ele não pode entrar numa sociedade empresarial com um pagão eu pessoalmente não vejo essa proibição na Bíblia porque se essa sociedade comercial não foi para praticar iniquidade idolatria ou imoralidade é uma relação comercial a gente faz relações comerciais todos os dias não é porque a nomenclatura que nós usamos é sociedade e Paulo usa essa palavra que sociedade pode haver são conceitos diferentes que Paulo está utilizando a Bíblia Paulo está falando especificamente da junção com incrédulos para a prática de imoralidade de idolatria e de iniquidade então eu não vejo o problema de um cristão fazer parte de uma sociedade com outros com outras pessoas que não são cristãs desde que a empresa não pratique iniquidades não sonegue impostos não engane clientes e assim por diante quando a gente quando a gente trabalha numa empresa a gente tem uma uma relação trabalhista a gente está se relacionando com os nossos pares a gente está se relacionando com nossos com nossos chefes é o que Paulo fala se a gente não pudesse se associar com os impuros a gente tem que sair do mundo eu não vejo o problema de práticas comerciais que na nossa sociedade são chamadas de sociedades alguém ser sócio de alguém em uma empresa não é dessa sociedade que Paulo está falando a associação que Paulo está falando ali é bem específica a associação para praticar moralidade iniquidade e idolatria eu não vejo problema a gente é sócio de clube quando você faz uma aplicação num banco você é um cotista é um sócio de um fundo eu não vejo problema o problema está na prática do pecado as relações profissionais elas podem citar em vários níveis e com diferentes nomenclaturas você pode ser um funcionário você pode ser um freelancer e você pode ser um sócio eu não vejo problema nem como funcionário nem como freelancer nem como sócio o problema é se ou funcionário ou freelancer ou sócio praticarem coisas ilícitas aí a nomenclatura que rege a relação comercial não importa o que importa é que a prática da ilicitude ela nunca é aceitável essa é a minha opinião Vladimir se você entra numa sociedade comercial por exemplo você é o sócio a diferença desses desses trabalhos estão na tomada de decisão você não acha que há um conflito entre um não cristão e um cristão na tomada de decisão exatamente é o mesmo nível de conflito de um subordinado para com o seu chefe seu chefe vai ter autonomia de tomar decisão que um subordinado não tem então se você é um sócio minoritário se você é um funcionário de alguém as dificuldades vão ser as mesmas o que Deus vai condenar é a prática da ilicitude eu não vejo problema se você é um funcionário se você é um sócio minoritário ou se você é um chefe ou se você é um sócio majoritário para mim é só uma questão de nomenclatura o que é condenável é a ilicitude a nomenclatura não importa essa é a minha opinião eu te entendo eu só penso assim por exemplo levar o governo hoje em qualquer espécie que seja em impostos é uma espécie comum recorrível e até que o pessoal vende esse tipo de serviço ok mas o crente não pode fazer isso de jeito nenhum o crente não pode fazer isso mas aí eu falo que vai haver o conflito entre vamos supor o sócio cristão pelo princípio e o sócio ok eu entendi sua pergunta mas o que eu disse é o seguinte alguém que está numa empresa praticando ilicitude tem que sair da empresa seja ele funcionário seja ele sócio se o chefe mandar um subordinado mentir ou enganar o cliente e o subordinado é crente ele vai falar não não ou se um sócio está na empresa e o outro sócio quer sonegar imposto ele vai falar não e se o outro sócio quiser permanecer na 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 ilicitude ele vai sair da empresa de novo uma questão só de nomenclatura o que Deus o que Deus condena é a ilicitude a relação profissional a gente pode dar o nome que quiser o crente não pode praticar atos ilícitos seja de sonegação de impostos seja de falar mentiras seja de enganar cliente seja da balança distorcida seja funcionário seja sócio seja freelancer ou seja qualquer outro tipo de relação trabalhista ou comercial que vier a ser criada o crente ele está comprometido com o senhor em fazer as coisas de maneira correta ele não vai participar com os iníquos seja seu chefe seja seu subordinado seja seu sócio ele não vai participar com eles de prática de iniquidade é o que a Bíblia concordo plenamente é concordo plenamente eu só acho que a gente como princípio pelo menos aqui em casa a gente utiliza não chegar a esse tipo de sociedade pelo risco de todo desgaste que isso vai causar eu entendo mas eu eu entendo eu entendo a postura mas de novo não é o que a Bíblia fala tá eu entendo a decisão mas isso não te isenta de estar debaixo das mesmas tensões sendo um freelancer ou sendo um funcionário então o risco de estar num ambiente onde as pessoas vão fazer coisas erradas isso se dá independente da nomenclatura da relação da relação comercial e o crente e o crente nesses ambientes ele vai dizer não a iniquidade sempre eu já tinha quando eu trabalhava em empresas passei por se eu trabalhava na área comercial pressões para falar mentira pressões para enganar clientes não não de jeito nenhum aqui comigo é dizer a verdade se perder a venda perdeu se perder emprego eu trabalhei muitos anos na área financeira e eu nunca tive problema de perder cliente por essas situações eu sempre tive a portura de princípios da palavra de Deus eu só coloquei isso porque assim é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo esses conflitos que podem trazer danos em todas as esferas mas é isso aí eu entendi independente da nomenclatura que rege as relações comerciais as tensões existirão e o crente ele está proibido da prática de qualquer ilicitude qualquer relação comercial que ele esteja seja como uma empresa seja como participante de um projeto sendo se associando fazendo parcerias com outras empresas para algum empreendimento as relações comerciais elas estão elas estão se multiplicando em termos de nomenclatura o princípio é sempre o mesmo o crente nunca deve se submeter a nenhum tipo de ilicitude esse é o princípio que rege qualquer relação profissional comercial e assim por diante a nomenclatura não importa não é a palavra sociedade que Paulo está usando Paulo quando está falando que sociedade pode haver entre crente e maligre ele não está falando da sociedade como nós entendemos aqui nossa sociedade é outro conceito tipo uma associação você se juntar para praticar iniquidade moralidade e idolatria esse tipo de sociedade que Paulo está condenando esse é o julgo desigual é um crente se associando com um incrédulo para praticar idolatria imoralidade e iniquidade isso é o julgo desigual legal bem esclarecedor você se juntar para fazer o mal isso para praticar você está planejando você tem planos está se associando ao pagão para desobedecer a Deus com iniquidade imoralidade e até idolatria que tinha crente lá que frequentava os cultos pagãos está certo isso é julgo desigual valeu mais alguma pergunta gente? não, tranquilo ok alguém pode orar para encerrar nossa aula? posso orar? obrigado Cris pai querido eu quero te agradecer senhor por esse tempo que nós estivemos aqui reunidos mesmo que remotamente senhor mas nos debruçando sobre a tua palavra pai e te peço senhor que a tua palavra possa se perpetuar em nossos corações pai que a gente possa se lembrar do que a gente viu aqui desses princípios na hora de tomarmos as nossas decisões no dia a dia senhor sei com todo esse grupo aqui presente em especial te peço pela cirurgia da sarinha nessa semana Deus que o senhor possa cuidar de tudo do coração de todos Deus que todos sejam fortalecidos em ti senhor que o senhor guie os médicos nesse procedimento que vai acontecer pai eu te peço eu te peço isso senhor no nome de Jesus amém